Oi gente, tudo bem com vocês? Vou mostrar aqui para vocês. Estou fazendo um estrogonofe com arroz branco bem rapidinho. Vou dar uma fritadinha aqui, bem pretinho. Eu vou cortar o milho para pôr e fazer um arroz branco. Você não colocou coisa aqui, amor? Você não colocou o saco aqui no lixo. Vou cortar o milho para pôr e fazer um arroz branco bem rapidinho. E já que eu! Hum! E aí Vamos lá. Vamos lá. Onde você estava, Gustavo? Onde você estava? Onde você estava? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá fora. E essa aqui? Vamos lá. Qualquer sacolinha dessas outras mais ruim aí é só para jogar essas duas espirras, porque se colocar dentro do lixinho aqui, a lixeira não tá. Vamos lá. 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 está parado está parado mas aí tem as outras duas peças que tem um espelho como é que é amor o tempo parou aí amanhã vou começar a embalar os trem amor naquelas caixinhas que eu achei ele vou caçar mais uma gustave de segunda-feira sem sempre eles eles tira coisa das caixas e colocamos nas pastilheira né então sempre tem caixa mas eu gostava não andava isso pois é eu vou dar uma ida lá para ver vou esses todos qualquer supermercado tem só porque tipo assim é ele já guarda para o povo né amor já guarda já tem as pessoas certa que pega mas eu vou cedo é vou lá começar a guardar guardar esses três em que quebra dentro das caixas não é o cristiano não é jovem é o cristiano e ele eu não vou pegar essas mofada a gente ela sofá eu não tenho como tirar para lavar essas mofada aqui ó eu já dizer dizer como mais aquela pessoa que é costurada e Deixa eu ver aqui É, costurada Ela é de zíper Nunca vi isso É Ela é de zíper, mas ela é costurada aqui, ó Os buraquinhos, ó Aí não tem como tirar pra lavar Ela sai, mas é costurada esses buraquinhos aí, ó E eu vou lavar só esses outros aqui Pequenininho Pra já levar limpinho E esse sofá eu vou ter que mandar dar uma lavada nele Porque, olha Tomara que eu ache uma casa grande Que cabe o sofá direito, porque olha isso É uma bagunça É um pouco do sofá de lá e um pouco de cá Nunca caba as coisas direito Então é isso aí, gente, ó Já vou começar, vou tirar esses forrinhos pra lavar Já vou começar a embalar isso aqui Desmontar o som O som a gente quase não liga mesmo É muito difícil ligar esse som Já vou embalar minhas coisinhas aqui tudo Dá uma ajeitada Começa a aguardar, né, gente Porque deixar por última hora Enrola muito, né Deixa por última hora Enrola muito Estraga muito as coisas Então é já bom ir ajeitando Os quadros ficam lá em cima Quase não dá pra ver Mas é porque Quando a gente voltou pra cá A mulher falou que não queria que furasse a parede Sendo que a parede é toda furada Aí pra vocês verem Tudo arregaçado Olha ali Todos esses trenhos em preto aí Tudo é prego e furado Aí a mulher veio falar pra mim Que não queria que furasse a parede Então tive que colocar os quadros Quase lá em cima No teto Onde já tá cheio de furo Olha aí Tudo é furo A mulher veio falar pra mim Que não queria furar a parede ainda Pois é, gente E aí